Olá pessoal, aqui é Renato Santini da Loja Otamontanha, trazendo para vocês mais um Novidades da Semana. Bom pessoal, hoje temos uma novidade especial de mais uma marca italiana que chegou aqui na Loja Otamontanha. A gente já tinha alguns equipamentos, mas dessa vez ela veio para ficar e veio com uma quantidade enorme de equipamentos. Hoje eu vou mostrar cinco equipamentos da marca Ferrino para vocês. Para quem não conhece, a marca Ferrino é uma marca centenária que já vem produzindo equipamento de montanhismo e de aventura há mais de 100 anos, como eu comentei que era centenária. E ela tem aí uma linha muito grande de equipamentos, mais focada em mochilas, barracas, sacos de dormir e equipamentos como passão de caminhada, isolantes e outros acessórios. Tudo o que você precisa aí para você poder ir acampar, certo? Então vamos começar mostrando aí quais são esses produtos. Para começar eu trago para vocês o isolante autoinflável Super Light 850 da Ferrino. Esse que tem um valor R de 4, né? Super indicado aí para você utilizar em climas mais frios, abaixo de 4 graus. É perfeito aí para o Brasil, né? Ele é um pouco mais volumoso, assim como qualquer outro isolante autoinflável, mas ele te dá um conforto muito bom, tendo aí uma camada de 5 centímetros entre você e o solo. Uma coisa interessante é que ele também protege muito bem e te mantém confortável aí durante toda a noite, para que você não perca o calor para o solo, que é a maior fonte aí de perda de calor durante um acampamento. Se você está buscando conforto e manter a sua temperatura aí estabilizada, o Super Light 850 da Ferrino é a opção perfeita para você. Agora se o que você está buscando é uma barraca para uma pessoa, para você fazer aquela sua expedição rápida, sem ocupar muito espaço, sem ter muito peso, eu trago para vocês a barraca Sling 1. Essa barraca aqui ultra compacta, feita com poliéster aí de 70D. Esse material que combina resistência e leveza. Tem uma coluna d'água de 2.500 milímetros, perfeito para o cenário brasileiro. E também tem uma camada tripla no piso. Então é para você ter aí uma segurança maior, ter uma barraca compacta, leve e que vai caber ali só uma pessoa, né? Você deitado naquele molde sarcófago, tendo o melhor de leveza e compactabilidade. Se você gostou dessa barraca, a Sling 1 está disponível aqui na descrição, basta você clicar ali no link e comprar a sua. Agora saindo um pouco da linha da barraca, indo um pouco para a linha de mochila, primeiro eu vou apresentar para vocês a mochila Squirrel. Sim, muita gente não sabe, mas se você tem aquele amigo ou se você tem um filho pequeno, se você tem aí um parente que tem um filho pequeno, uma ótima opção de carregar o bebê. Não é só no carrinho, você pode sim ter uma mochila para carregar o bebê. Além de ser muito prática, porque você pode caminhar com a criança, né? E passar por todos os obstáculos de forma muito mais prática, sem se preocupar com uma rodinha, por exemplo. Ela serve tanto para você utilizar no dia a dia, quanto você também levar a criança para a trilha, para aproximar já ela da aventura, do meio ambiente, né? E você ter esse contato maior com a natureza. A mochila Squirrel, ela é uma mochila onde a criança pode sentar aqui, né? Na parte superior e também carregar na parte inferior todos os objetos necessários para a troca do bebê ou da criança, né? Itens que a criança precisa, um lanchinho, algo do gênero que você quer levar aí durante o dia a dia ou então para a sua aventura junto com o baixinho, né? A sua criança aí. Além disso, o costado dessa mochila é super confortável, né? Para quem está carregando a criança é muito legal. Tem bolsos aqui na barrigueira, tem os ajustes para ficar o mais confortável possível e também tem segurança, né? Para que nem a criança e nem quem está carregando a criança tenham qualquer tipo de problema. Se você se interessou por essa mochila, a Squirrel está disponível já na descrição. Basta você clicar no link aqui embaixo e comprar a sua. Agora, se você está buscando uma mochila ultra tecnológica, né? Super resistente, super confortável para carregar todos os seus itens, com todos os acessórios para suas expedições, a mochila XMT da linha High Lab da Ferrino é a sua mochila. Essa mochila tem abertura na parte inferior, abertura na parte frontal, abertura na parte superior, além de ter diversos bolsos e fitas para você colocar aí todos os equipamentos que você precisa e possui um material super resistente que vai aguentar aí toda a pancada, que é a cordura. Se você está buscando uma mochila com tecnologia que seja super resistente e tem um baita de um conforto aí para suas aventuras, a XMT da Ferrino da linha High Lab é a opção para você. E falando de linha High Lab, né? Que é essa linha mais premium, essa linha mais técnica, essa linha mais tecnológica da Ferrino, nós trazemos para vocês o Saco de Dormir Revolution. Esse Saco de Dormir que tem suas temperaturas confortos no feminino para menos 13, para o masculino em menos 22 e vai ao extremo de menos 45. Perfeito para os antes, né? Mais do que o suficiente para os antes. E aí também para ser usado no Himalaia com conforto, com tranquilidade. Ele tem tecnologias sensacionais. Ele é um Saco de Dormir mais elástico para que você tenha maior mobilidade durante o sono, durante a forma que você precisa deitar. Ele possui aí resistência muito grande para suas aventuras, né? para você poder dormir ali. Ele possui um nylon 20D aí com um hipstop, então é para aguentar, para você ter uma proteção muito grande durante aí suas expedições. Ele tem 1.200 gramas de pluma. Então é muita pluma nesse Saco de Dormir. É um Saco de Dormir feito para temperaturas extremas. E se você estiver buscando isso para as suas expedições, o Saco de Dormir Revolution 1200 da Ferrino, da linha High Lab, é a opção perfeita para você. O link está na descrição, clica lá e compra o seu. Bom pessoal, esse foi o Novidades da Semana. Se você gostou dos produtos que eu mostrei aqui, saiba que tem mais de 50 itens novos da Ferrino aqui na loja Atomontanha. O link vai estar aqui na descrição de todos eles e também de cada um desses itens que eu apresentei para você. Se você gostou, basta clicar ali e comprar o seu. E também não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo que está buscando um equipamento de qualidade. A Ferrino é uma ótima opção para ele. E também não se esqueça que semana que vem tem mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto